Ok, veja aqui mais uma questão de função quadrática, que é o nosso forte. Diz assim, em uma partida, em uma partida de campeonato Mato Grosso de Futebol, um goleiro bateu um tiro de meta e a bola descreveu uma trajetória cuja equação é essa daqui. Certo? Então, cuja equação é menos 2T2 mais 6T, onde T é o tempo medido em segundos, e H de T é a altura em metros. Tempo em segundo é a altura em metros da bola no instante T. A partir desses dados, assinale o item incorreto. A trajetória descrita pela bola é uma parábola com cavidade voltada para baixo, blá, blá, blá. Então, vamos analisar depois de volta. O objetivo aqui não é procurar a opção. Então, o nosso objetivo é analisar um pouco. A função que nós temos é essa, H de T vai ser igual a menos 2T2 mais 6T. Pronto. Essa é a minha função. Essa aqui é a minha função que eu tenho que analisar. Certo? Então, nós temos que analisar essa função aqui. Aí, o que é que nós vamos lá? Ele diz, ora, primeiro, quais são as raízes dessa função? Vamos para as raízes. Se eu quero determinar as raízes de uma função, eu tenho que pegar essa função e igualar a zero. Então, eu vou ter menos 2T2 mais 6T. Deve igualar a zero. Não é obrigatório, mas a gente aconselha multiplicar por menos 1 quando esse rapazinho for negativo. Então, eu tenho 2T2 menos 6T é igual a zero. Ela está faltando o termo independente. Então, a gente bota o T em evidência. Outra maneira de resolver. 2T2 por T dá 2T menos 6T por T dá 6 igual a zero. Se o produto é igual a zero, então, implica que cada fator isoladamente é igual a zero. 2T igual a zero. T igual a zero. 2T menos 6 é igual a zero. 2T igual a 6. Certo? Aí, nós temos T igual a 6 dividido por 2 dá 3. Então, temos os dois valores. Pronto. Os dois valores. Então, vamos agora calcular o X do vértice. Calcular tudo. Que é menos B sobre 2A. Então, o X do vértice é o T do vértice. Nós chamamos o X do vértice menos. Quem faz o papel de B? 6. 2. Quem faz o papel de A? Menos 2. Então, o X do vértice. Menos com menos dá mais. 6 dividido por 4. Então, dá 3 meios, que é 1,5. O Y do vértice. Certo? É delta. Delta, que é B ao quadrado menos 4C. Está certo? B ao quadrado, quando tem C. Então, menos delta, que é B ao quadrado. 6. Vamos. Alerta para essa daqui. Vamos ficar misturando. Vamos trabalhar com essa equação. Menos. Certo? Menos B. Está certo? Delta. Não, vamos com mais tranquilidade. Então, tem um hábito. Então, o Y do vértice. Menos delta. Vamos para cá. Todo mundo, olha. Vamos direto para cá. Isso não altera nada. Delta. Ó, o Y do vértice. É B ao quadrado. Menos 4A, que é menos 2. vezes C, que é o termo independente. No caso, é 0. Dividido por 4A, que é menos 1. Então, o Y do vértice. Isso aqui dá 0. Aí, fica menos com menos, dá mais. Dá 36, dividido por 4. 36, dividido por 4. Está certo? Dá 4 vezes 9. Né? 4 vezes 9, 36. Pronto. 36, dividido por... Não, aqui só fazer uma pequena correçãozinha. Aqui é 4A. Ora, o A é menos 2. Então, isso aqui é dividido por 8. 4A. O A é igual a menos 2. Eu lê para cá, ó. A é menos 2. Então, dividido por 8. Então, dá 4,5. Então, nós temos o X do vértice, temos o Y do vértice e temos as raízes. Então, vamos agora construir o nosso gráfico, né? Porque aí eu analiso, construindo o nosso gráfico, o que é que nós temos aqui. Então, nós temos... Se nós construirmos o nosso gráfico. Então, nós temos... É só uma ideia, né? Não tem a escala. Então, construindo o nosso gráfico, aqui nós vamos ter... Construindo o gráfico, aí eu tenho o tempo, né? E tenho a altura. Porque com cavidade para cima, as raízes nós encontramos quais as raízes? Zero. Encontramos 3. Aqui nós encontramos 1,5. E aqui nós encontramos 4,5. Aí nós podemos agora analisar o item A, que diz... A trajetória... Está aqui. A trajetória. Então, isso aqui é como se parasse aqui, né? Então, ó. A trajetória... Descrita pela bola, né? Trajetória descrita pela bola, certo? A trajetória descrita pela bola é um aparato com cavidade voltado para baixo, certo? Então, lembre... O nosso amigo... Deixa eu voltar só aqui para chamar a atenção. O nosso amigo está querendo o item incorreto. Então, eu chamo muito a atenção para o nosso aluno, que é danado, para você querer sempre o item verdadeiro. E já... E se tem A, era... Já era a opção. Não é. Isso aqui é verdadeiro. Mas não era essa a opção que eu quero. Eu quero a incorreta. B. A altura máxima atingida pela bola é de 6 metros. O que é a altura máxima? É isso aqui. Isso aqui, para nós, representa a altura máxima. Isso aqui, representa a altura máxima. No caso, a nossa altura máxima é de 4,5 metros. Então, essa aqui está falsa. Era essa daqui que nós estávamos querendo. Não vamos nos preocupar com as outras, porque nós já sabemos que a altura máxima atingida pela bola não é 6 metros, e sim 4,5 metros. Então, o item correto é o item B. E, questão de número 91, o item correto é o item B. Pronto. Então, nós temos aqui uma outra, questão de número 92, que diz assim. Em um jogo de futebol, foi cometida uma falta frontal, algo a distância de 36 metros. Para a cobrança da falta, o juiz montou uma barreira de 5 jogadores, todos com 1,80m de altura, e posicionou a 9 metros da bola, a barreira, lógico. Entretanto, logo após o apito do árbitro, para a cobrança da falta, a barreira deslocou-se em direção à bola a uma velocidade de 10 centímetros por segundo. E o jogador que cobrou a falta, só chutou a bola 10 segundos depois do árbitro ter apitado. Sabendo que a baliza, quer dizer, a trave, mede 2,4 metros de altura. E que a falta foi cobrada segundo a trajetória de uma parábola representada pela função. Aqui a parábola que representa essa função. Pergunta-se, qual dentre as opções abaixo melhor representa a situação após a cobrança da falta? Aí ele diz, vai ser cobrada uma falta, começa a vibrar a torcida, correu o jogador, chutou a bola e golaço. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, primeiro passo. A função que nós temos é essa daqui. A lei de formação Y é igual a 61 sobre 5.400 a parênteses menos X2 mais 42X mais 42X. Pronto. Aí o que é que acontece? Deixa eu colocar uma situação que aconteceu aqui. Certo? Essa parábola ela tem concavidade voltada para baixo. então nós temos isso aqui. Pronto. Quando você pega isso aqui igual a zero você não se preocupe com essa parte aqui. Isso aqui tem que ser zero. menos X2 mais 42X é igual a zero. Se eu multiplicar por menos 1 eu tenho um X2 menos 42X igual a zero. Se eu botar X em evidência eu tenho um X menos 42 isso é igual a zero. X igual a zero ou X menos 42 é igual a zero. X igual a zero ou X igual a 42. X igual a zero e X igual a 42. Então implica que isso aqui é zero isso aqui é 42. Certo? Então ele diz o seguinte nós temos aqui ó ele diz que para cobrança do juiz o que aconteceu aqui nós temos os jogadores estou em uma situação dessa questão. Aqui nós temos os jogadores com 1,80m certo? O jogador com 1,80m e nós temos a trave com 2 a altura da trave isso aqui é a trave certo? A trave com 2,44m o que aconteceu é o seguinte entretanto logo após a op do hábito para a cobrança da falta a barreira deslocou em direção a bola a velocidade de 10 olha a barreira se deslocou com a velocidade de 10 está certo? centímetros por segundo o tempo que o nosso amigo levou foi 10 segundos ó chutou a bola 10 segundos depois do hábito ter apitado se ele levou 10 segundos então implica presta atenção implica o que? o deslocamento está certo? então 10 10 centímetros por segundo 10 segundos foram 100 centímetros foram 100 centímetros deslocados certo? em relação aí ele diz a barreira a barreira ele diz o seguinte ele posicionou 9 metros da bola beleza então vamos lá então ele diz foi o que aconteceu então vamos nós temos vamos substituir aqui para a gente ver o que aconteceu que altura nós temos ele diz o seguinte deixa eu ver aqui para a cobrança da falta o juiz apontou uma barreira de 5 jogadores todos com 1,80m de altura e posicionou 9 metros da bola tá certo? 9 metros da bola então eu tenho aqui vamos ver aqui está aqui a falta foi aqui os jogadores estão aqui jogadores estão aqui e aqui nós temos a trave certo? nós temos a trave aqui então a gente vai entender melhor e aqui que aconteceu pronto aí o que que nós vamos ver? é o seguinte 36 ele diz não é certo? 36 falta barreira colocou em direção a bola e a velocidade qual é um gol a distância um jogo de futebol foi cometido uma falta de 36 metros então isso aqui é 36 metros 36 metros lembrando que isso aqui é 40 e 2 então o que que eu vou fazer? eu não vou nem me preocupar com isso aqui eu vou logo verificar se tem gol ou não aqui então o que eu tenho que fazer é substituir esse rapaz para ver quanto é que dá essa altura então se nós substituirmos tá certo? se nós substituirmos o y ó o que que eu tenho aqui? 61 substituindo sobre 5.400 eu vou ter menos 36 ao quadrado mais 42 vezes 36 pronto então se nós fizermos as continhas eu vou botar logo o valor então meu y será 2,44 olha aqui o que aconteceu então essa altura é 2,44 é exatamente a altura do travessão a altura da baliza então o que aconteceu? ela não ó ela não certo? ela não bateu tá certo? ela não bateu ela bateu na trave tá certo? ela bateu ela ia para a equidade do gol então ela bateu na trave porque ele disse que a baliza ela tem tá certo? 2,44 então veja aqui ó o estágio é uma só para a noção corre o jogador de bola cobre o goleiro por cima da travessão e a torcida faz 1 tudo pronto para a cobrança autorizou o juiz e demora cortou a bola direito na barreira a torcida está impaciente corre o jogador chutou a bola canto que golaço no canto que golaço então o que que nós temos aqui? nós temos a situação B tudo pronto para a cobrança autoriza o juiz a torcida está impaciente chutou o jogador no pau que susto sensacional abatido no travessão exatamente a bola ela bate no travessão ela vem porque ó quando eu substituo esse valor 36 é certo 36 substitui a parábola ela vem até o 40 a parábola ela vem até o 42 mas ela bate no travessão pronto outras podíamos analisar outras coisas para verificar se é verdadeiro ou falso mas está bom demais então o item correto é o item B de bola pronto da barreira também podia analisar para bater na barreira é só calcular não vamos já temos bem a resposta bem clara bem definida então nós temos aqui uma outra situação a questão de número 93 que diz assim na gravura abaixo é possível observar as trajetórias parabólicas descritas pela água jogada por meio de duas bombas considere que as bombas e os pontos de alcance atingidos pela água sejam colineares e que a primeira bomba esteja localizada na origem de um sistema cartesiano e que o ponto mais alto da curva formado pelo jato dessa bomba tenha coordenadas tem coordenadas 1 e 2 certo com base nos textos em seus conhecimentos é correto afirmar que a função que determina a parábola representada no jato d'água e o ponto do qual este jato chega ao solo são respectivamente então vamos ver aqui ora o que que nós temos aqui nós temos uma situação dessa o que que nós temos aqui nós temos uma situação dessa aqui sai jato d'água e faz isso pronto jato d'água esse ponto aqui o nosso amigo está dizendo tá certo esse ponto superior é 1 e 2 1 e 2 certo então o que que nós temos aqui nós temos uma função quadrática do tipo a x2 mais bx mais c um detalhe o c indica onde corta o eixo vertical então c igual a 0 ou qualquer função que passa pela origem o termo independente é 0 então a minha função ela passa a ser do tipo a x2 mais bx substituindo f de 1 vai ser igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 é igual a 2 então a mais b é igual a 2 então a mais b é igual a 2 primeira equação que envolve a envolve b a mais b igual a 2 então a segunda equação nós sabemos que esse ponto ele recebe o nome de vértice esse ponto recebe o nome de vértice o x do vértice menos b sobre 2a que no caso é igual a 1 então ó menos b quem faz ó menos b sobre 2a é igual a 1 daqui o nosso b é igual a menos 2a então o nosso b é igual a 2a menos 2a então vamos substituir a substituindo então vamos substituir a mais b igual a 2 a menos 2a é igual a 2 menos a é igual a 2 então conclusão a é igual a menos 1 se a menos 1 b é igual a 2 se a é menos 1 b é igual a 2 certo menos b então vamos lá aqui então eu tenho pronto nós temos a mais b certo igual a 2 então o a vamos ver aqui ó a mais b igual a 2 a mais b igual a 2 temos aqui a mais b igual a 2 o b é igual a menos 2a então eu tenho a mais b igual a 2 a mais b igual a 2 então nós vamos ver aqui então nós temos a mais b igual a 2 o x do vértice menos b sobre 2a menos b sobre 2a então b é igual a menos 2a então a mais b igual a 2 certo a b igual a menos 2a menos 2a igual a 2 aqui dá menos a igual a 2 então a a igual a 1 isso que eu estava achando estranho então vamos ver aqui ó a igual a quem a menos 2 se a é menos 2 só um errozinho aqui de coisa a menos 2 então b igual a 4 então a igual a pronto pronto as respostas estavam bem estranhas então a minha função ela passa a ser essa daqui f de x é igual a menos 2x2 mais bx então mais 4x então essa é a nossa função certo igual a 4x pronto menos 2x2 mais 4x aí o que que nós queremos mais com base no texto e seus conhecimentos é quanto afirmar que a função que determina a parável representa um jato d'água e o ponto no qual esse jato chega ao solo respectivamente está aqui a função chega ao solo ó o gráfico ó ele subiu aí ele desce então chega ao solo é aqui então lembre esses dois pontos é chamado de raízes esses dois pontos nós chamamos de raiz então o que que eu tenho que fazer eu tenho que pegar essa função igual a zero então eu tenho que pegar a minha função certo igual a zero então eu tenho que pegar a função f de x que nós encontramos que foi menos 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 4x então eu tenho que pegar essa função igual a zero condição imposta para saber o alcance então nós temos menos 2x2 mais 4x eu tenho que igual a zero multiplica por menos 1 não é necessário 2x ao quadrado menos 4x igual a zero bota x em evidência não precisa resolver por delta então 2x2 por x dá 2x menos 4x por x dá 4 isso é igual a zero então fica x igual a zero ou 2x menos 4 igual a zero x igual a zero ou x igual a 2 certo zero ou 2 então eu tenho x igual a zero e x igual a 2 então está dizendo ó está dizendo que a minha função já sai daqui ó já sai daqui e chega aqui aqui é zero e aqui é 2 então o alcance isso aqui é chamado de alcance o alcance é o ponto 2 o x2 o y zero então o alcance é no ponto 2 e zero lembre a função é essa daqui essa é a minha função é essa é a minha função isso aqui é o ponto ele pergunta olha lá o que ele pergunta ele diz ó afirmar que a função determina a parábola representado tá certo representado então está aqui a função a função é essa certo essa função e o ponto no qual o jato chega é 2 então o item correto é o item E certo o item correto é o item E pronto chame bastante atenção exercite exercite e não é pouco tem que ser muito muita vontade de aprender qualquer descuido que você vê é o que aconteceu a gente pode perder uma questão mas isso é necessário o que? atenção exercite eu tinha até a dar uma sugestão que a melhor maneira para a gente evitar esses descuidos é amarrar um barbante no dedo toda vez que você olhar para não perder tá certo as questões exercite ok exercite 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 exercite